Por que é importante falar do sinal AC? Porque nós vamos, a partir de agora, estudar a fonte de alimentação. Já nas próximas aulas nós falaremos da fonte de alimentação. E para a gente falar de fonte de alimentação, primeiro a gente vai precisar definir o que é uma fonte de alimentação. A fonte de alimentação é um conversor de sinal alternado em sinal contínuo. Então a fonte é algo que vai converter o sinal AC em um sinal DC, em um sinal contínuo. Ele vai passar de AC para DC. DC é uma forma que a gente chama o sinal de tensão contínua. AC eu já expliquei para vocês, que é Alternate Current. DC, que é a corrente alternada. DC Direct Current, que é uma corrente direta. Que seria uma forma de dizer que AC é uma corrente contínua. Então eu estou transformando um sinal. Quando eu monto uma fonte, quando eu falo de fonte, eu quero transformar um sinal AC em um sinal contínuo. Em um sinal de corrente contínua. Então por isso que nós precisamos conhecer um pouco sobre o sinal alternado. Porque se eu quero transformá-lo em um sinal contínuo, então eu preciso conhecer bem esses parâmetros. Porque a fonte faz isso. Ela transforma de alternado para contínuo. E a grande questão é que, por exemplo, a tomada. Na tomada nós temos tensão alternada. Com tensão eficaz de 127 volts. Pico de 179,6 volts, como nós vimos. Então ali na rede elétrica nós temos tensão alternada. Só que todos os circuitos, praticamente, são poucos os circuitos que trabalham diretamente com a tensão alternada. Os circuitos, na sua grande maioria dos equipamentos, você pega, por exemplo, televisão, você pega o computador, o notebook, o celular. Esses equipamentos, eles trabalham com tensão contínua. Embora nós tenhamos na nossa casa uma forma de obter a tensão alternada. Então esses equipamentos têm que ter circuitos que transformam a tensão alternada em tensão contínua. Por isso que os equipamentos, eles possuem fontes. Essas fontes servem para transformar o sinal alternado em um sinal contínuo. Então é justamente esse que vai ser o desenvolvimento das nossas próximas aulas. Bom, eu quero falar para vocês das partes de uma fonte. Do que é composto uma fonte? A fonte é composta. Então tem o nosso sinal alternado. Ela passa por um transformador. Então nós vamos precisar estudar os transformadores. O transformador é um importante elemento de uma fonte. Aliás, muita gente acha que o transformador é a fonte. Isso não é verdade. É um conceito errado. O transformador é apenas uma parte da fonte. Então nós temos o transformador. Depois nós temos a etapa de retificador. É aqui que nós vamos usar o diodo. Então nesse ponto a gente volta a falar sobre os diodos. Porque aqui tem uma aplicação importante do diodo como um retificador. Ele vai servir para eliminar a parte negativa do sinal alternado. Depois nós temos o filtro. Esse filtro aqui vai ser realizado por um outro componente. Chamado de capacitor. E depois nós temos o regulador. O regulador você já estudou um deles. Um dos tipos de regulador que nós temos é o diodo zener. Então já está estudado por você o regulador. Então é uma das formas para a gente entrar com o sinal alternado, como está aqui. E do outro lado sair com o sinal contínuo mediante ele passar por essas quatro etapas. Por essas quatro partes. Eu entro com o alternado e saio com tensão contínua. Então pessoal, a partir da próxima aula nós já vamos entrar nas partes da fonte. O que cada parte vai fazer para a gente poder transformar esse sinal de alternado para um sinal contínuo. Tá bom? Legal então. Um grande abraço a todos. E bons estudos. E bons estudos.